Olá amigos, nós somos a banda Queen Tribute Brasil E nós viemos convidar a todos vocês dia 6 de setembro Às 20 horas no Charles Edward Fred for a Day, um evento maravilhoso Com muitas participações especiais Muita música Celebrando toda a obra de Fred Mercury E Queen também Contamos com a presença de todos vocês lá Vamos cantar, se emocionar Celebrar toda a obra, toda a poesia Toda a música de Fred Mercury, ok? Contamos com a presença de todos vocês Dia 6 de setembro Às 20 horas no Charles Edward Nos vemos lá galera We will, we will Rock you!